DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também Os sols colados, uva parecendo, elas sabem o que tem Ela é boa de perna, ela é boa de punta, ela é boa de peito também Os sols colados, uva parecendo, elas sabem o que tem Eu disse, ai, ai, ô bicha boa do caralho Ai, ai, ô bicha boa do caralho E é sucesso, hein? A casa da academia vai pro samba aí Ela é gostosa A casa da academia vai pro samba aí Ela é gostosa demais Ai, ai, ô bicha boa do caralho Ela é boa de perna, ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Short colado, uma parecendo Ela sabe o que tem Ela é boa de perna, ela é boa de bunda Ela é boa de peito também Short colado, uma parecendo Ela sabe o que tem Ai, ai, ô bicha boa do caralho O bicha boa do carai O bicha boa do carai O bicha boa Sucesso Chama na pressão que eu tô chegando meu patrão Seus brilho fera do piseu Alô, Valdivão dos sonhos De Candoas em Barreirinhas, Maraimão Vem assim, tu bebe hoje Bora tomar uma Só se voa agora cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Se o guarda te mudou Se a mulher te deixou Bora tomar uma Se o time não ganhou Se perdeu ou empatou Bora tomar uma Se a fatura atrasou O cartão te bloqueou Bora tomar uma Se a chuva já chegou Tá com frio ou com calor Eu vou te esperar no bar Tu bebe hoje Bora tomar uma Bora Bora Toma uma Toma uma Eu sou se voa agora cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Chama, chama, chama Ô toma uma lá no bar Bateu de cordinho Corro a madeira Bora DJ Jambi Chama que é pressão, pai Bota no sul e vem, 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 vem Se a família cresceu Se a família cresceu Mas o menino nasceu Bora tomar uma Se o aumento recebeu O emprego tu perdeu Bora tomar uma Se não tá fazendo nada Com a preguiça danada Bora tomar uma Tá querendo coisar E a mulher quer brincar Eu vou te esperar no bar Tu bebe hoje Bora tomar uma Só se voa agora cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Tu bebe hoje Bora tomar uma Bora Ouça se voa agora cuida Tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar Chama no sul e Pô Pressão, pressão Oi, oi, oi Pode agradecer, menino Olha com o pera do briseiro Vem, 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 vem Eu nunca vi coisa melhor Forró no sítio é diferente Quando eu ligo o paredão Já começa a juntar gente Então puxa a tecladista Que hoje eu vou me acabar Vou dançar com as alvinhas Até o sul Nunca vi coisa melhor Vou dançar com as alvinhas Até o sul Até o sul a pingar Bora comigo Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Oi, 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 oi E atualizou de novo Cê é o pera do briseiro Bora, meu cumpade, Marcelão Pra cima Oh, oh, oh Dene, Deus, a miss Eu nunca vi coisa melhor Forró no sítio é diferente Quando eu ligo o paredão Já começa a dançar gente Então puxa a tecladista E hoje eu vou me acabar Vou dançar com as cacatas Até o sul a pingar Nunca vi coisa melhor Forró no sítio é diferente Quando eu ligo o paredão Já começa a dançar gente Então puxa a tecladista E hoje eu vou me acabar Vou dançar com as alvinhas Até o sul a pingar Bora comigo Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo Bora, 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 bora Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo Vai ter piseiro no sítio Bora comigo Bora, bora, bora Vai ter piseiro no sítio Bora comigo Bora, bora É pra dançar sem parar Pra cima Pra cima Ô, 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 ô Bora, 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 bora Bora, bora, bora No sítio Vai ter piseiro no sítio Vem que eu te quero amor Te quero amor Vem que eu te quero amor Te quero amor Vem que eu te quero amor Te quero amor Vem que eu te quero amor Te quero amor Te quero amor Segura, menino Você chegou, minha vida mudou Fechou meu coração, tirou da solidão Não quero mais, fica sem você Não quero te perder, não quero te perder Vem que eu te quero amor, te quero amor Vem que eu te quero amor, te quero amor Vem que eu te quero amor, te quero amor Vem que eu te quero amor O amor do meu parceiro, Rony Taxi Melhor de chapadinha, menina Chegou, minha vida mudou Fechou meu coração, tirou da solidão Não quero mais, fica sem você Não quero te perder, não quero te perder Vem que eu te quero amor, te quero amor Chegou amor, vem que eu te quero amor Chegou amor, vem que eu te quero amor Chegou amor, tiririri, te quero amor Te quero amor, tiririri, te quero amor Te quero amor Eu parei de sofrer, parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que eu te perder, não quero amor Chegou amor, chega de sofrer, não quero amor Pra vaquejar de sofrer, não quero amor Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar de sofrer, não quero amor Pra vaquejar de sofrer, não quero amor Pra vaquejar de sofrer, não quero amor Eu vou, botar pegada, não quero amor Eu juro de você eu não vou nem lembrar Eu parei de sofrer, parei de chorar Por alguém que não me merece Tô virando a chave do meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair me divertir Quero curtir, vou chegar de sofrência Agora vai ser barra todo dia Vou deixar de agoniza, quero ver quem aguenta Pra vaquejar eu vou, volta a pegar eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar, pra vaquejar Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pra vaquejar eu vou, volta a pegar eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra vaquejar eu vou, volta a pegar eu vou Eu juro de você, eu não vou nem lembrar Pressão, pressão Pra cima Oi, oi, oi Bora com o Smith, pera do piseio Tchê, tchê, tchê Ô, 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 ô Pressão Obrigado, papai do céu Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta é de bailar No bailão ela gosta é de bailar Vina gostosa, não fica limpo a cebola, não fica anita Esconda a batida e do nada ela vira dançarina Ah, doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar E vem assim comigo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento descendo Joga a mãozinha pro alto quem tá enlouquecendo No bailão ela gosta é de bailar No bailão ela gosta é de bailar Vina gostosa, não fica limpo a cebola, não fica anita Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Ah, doida pra sentar Doida pra sentar Doidão pra sentar Doida pra sentar Direto de chapa de amaranhão Esvite o feira do piseiro, menino chama Brassão Brassão, bota pra vc e vem Bora com o Smith, o feira do piseiro O meu DJ Carlos Pedra Chapa de amaranhão Bora, bichão Bora, gordinho, bora, gordinho Tentei tirar você do meu coração, mas a cachaça não deixa Tentei tirar você do meu coração, mas a cachaça não deixa Não adianta tentar fugir, menina linda Por ti chorei, eu chorei, chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Eu confesso que até chorei Chorei, chorei, chorei Eu confesso que até chorei Menina linda, por ti chorei Ora, 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 ora Tentei tirar você do meu coração, mas a cachaça não deixa Tentei tirar você do meu coração, mas a cachaça não deixa Não adianta tentar fugir, menina linda por ti chorei Eu confesso que até chorei, 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 chorei Eu confesso que até chorei, menina linda por ti chorei Eu confesso que até chorei, menina linda por ti chorei Chora no sorrinho e roga pras cabeceiras Oi, estou de forró, bora com o repertório novo, desmitiu fera do piseiro Pode copiar, mas diga quem é meu filho? Tô chegando, tô chegando, vem comigo, vem, vem, vem Frota de carro importado, mansão pra todo lado Dinheiro caindo na conta, eu tô contando o recado Moe de torno na alta, do espalhado na capa Não tem movimento, não é venção, não fico de ressaca não Avião acabou de pousar, trazendo as gatas Hoje a festinha na fazenda Aqui tem papel, é pra arrastar E não é pouco não, então deixa eu te contar Sou fazendeiro, moe Aqui a gente conta por horas, vão por cabeça de boi Sou fazendeiro, moe Enquanto eu tô gastando no chão, já nasceu um, dois, dois É fácil, igual a estrela no céu, é contar o meu gatinho É fácil, igual a estrela no céu, é contar o meu gatinho Bora DJ, Sebastião de Urbano Santos Maranhão Bora meu DJ, Dede, eu sou mesmo Bora DJ, meu rosto, chama que é pressão Vem, 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 bora meu swing Bora Avião acabou de pousar, trazendo as gatas Hoje a festinha na fazenda, aqui tem papel é pra rasgar E não é pouco não, então deixa eu te contar Sou fazendeiro, aqui a gente conta por hora Vão por cabeça de boi, sou fazendeiro Enquanto tô gastando e luchando, a nasceu É fácil, igual a estrela no céu, é contar o meu gatinho É fácil, igual a estrela no céu, é contar o meu gatinho É fácil, igual a estrela no céu, é contar o meu gatinho Bora, Jefé, São Cardoso, louco, tô Puxa, estoura, bora com o fera do piseiro Pode copiar, meu filho Vem, 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 bora da pegada, mas os todos no Brasil É só o pressão Bora com o Smith, o fera do piseiro Atualizou de novo, repertório novo Ela vem, volta, voa, bate, malvinha, fica à vontade Vai sentando na maldade, que eu quero essa canajete Maracujá, hoje pra relaxar A plicha na sentada, a plicha rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebolar neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebolar neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Ai, caralho Pressão, pressão Bora, chefe, pressão, locutor Top rações, enxapadinho no mareão Bota do swing, vem, vem Ela vem, volta, voa, bate, malvinha, fica à vontade Vai sentando na maldade, que eu quero essa canajete Maracujá, hoje pra relaxar Capricha na sentada, capricha, rebolada Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebolar neném Mostra a habilidade que essa raba tem Mostra o seu talento, rebolar neném Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Ah, mas vem, vem Ela vem de quatro, de quatro Rebolando esse rabo, ela vem de quatro, de quatro Ai, caralho Ela vem de quatro, de quatro, repulando esse rabo, ela vem de quatro, chama, 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 vem, vem, chama Pressão, pressão, pode copiar, mas diga quem é, se é o fera do vizê, chama dos todos do meu Brasil Eu te falei, lá não se ia pegar, eu sou casado e não vou me separar Tudo por causa de uma lapadinha, a pica é picudo da sapadinha Para de falar que tava comigo, homem casado não namora, homem casado não namora, só quer pega, pega Para de falar que tava comigo, homem casado não namora, homem casado não namora, só quer pega, pega Oi, pressão, olha o swing, vem comigo papai, toma que é pressão total RCD, esse é o nome dele, bota no swing, vem, vem, vem Eu te falei, lá não se ia pegar, eu sou casado e não vou me separar Tudo por causa de uma lapadinha, a pica é picudo da sapadinha Para de falar que tava comigo, homem casado não namora, homem casado não namora, só quer pega, pega Para de falar que tava comigo, homem casado não namora, só quer pega, pega Para de falar que tava comigo, homem casado não namora, só quer pega, pega Para de falar que tava comigo, homem casado não namora, só quer pega, pega Bora, 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 oi, olha o sonho mais gostoso do meu Brasil, logo pra cima que eu tô chegando papai Olha mais no sucesso de Smith, música nova saindo, pode copiar, mas diga de quem é meu filho, chama no piseiro Antes de sair, melhor fechar o bar, antes de entrar no coração é melhor avisar Eu não vou ser cobaia, de novo em suas mãos, cavou o experimento da paixão Você pode até tentar, dizer que vai mudar, mas o meu coração não vai sarar Comigo assim Dói, dói, o que você fez Mas vem com um menino de beijo, vai voltar outra vez Dói, dói, o que você fez Mas vem com um menino de beijo, vai voltar outra vez Dizendo o Brasil, mas eu sou certo de Smith, conta na pegada e vem, vem, calma que é porró Antes de sair, o melhor fechar o bar Antes de entrar no coração é melhor avisar Eu não vou ser cobaia, de novo em suas mãos, já virei dependente da paixão Você pode até tentar, dizer que vai mudar, mas o meu coração não vai sarar Comigo assim Dói, dói, o que você fez Mas vem com um milhão de beijo, vai voltar outra vez Dói, 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 o que você fez Dói, dói, o que você fez Mas vem com um milhão de beijo, vai voltar outra vez Bora, vamos já Pode chamar que a dona tem umas horas Bora, vai com esse me coberna do viseiro Chama na prazo, chega, chega, chega Vora, vora Oh, 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 eeeh, eeeh